Você já se sentiu excluído de alguma festa, jantar ou encontro com os amigos? Sentiu no seu íntimo que as pessoas não querem a sua amizade? O seguinte pensamento, ninguém gosta de mim e já passou pela sua cabeça? Se a sua resposta foi sim para algumas dessas perguntas, saiba que você não é o único. Mas saiba também que você pode estar dando motivos para tudo isso acontecer. Olá, aqui é o Henrique, e no vídeo de hoje, um dos mais importantes aqui do canal, vamos te mostrar alguns motivos pelos quais as pessoas estão evitando você. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para receber nossos conteúdos semanais. Antes de começarmos, só para lembrar, o que vamos falar aqui não se refere à voz interior crítica que todos nós temos, nem a problemas emocionais. Vamos falar verdade sobre algumas más qualidades que você pode estar tendo e que estão fazendo as pessoas ficarem longe de você. Todos nós, ao longo da vida, temos a oportunidade de aprender com os nossos erros e também deixar de lado algumas más qualidades. A questão é, você quer isso? Até que ponto o pensamento, nasci assim, então vou morrer assim, vai permanecer na sua mente como máxima? Já parou para pensar que as suas ações, às vezes, podem ser o motivo pelo qual as pessoas têm te evitado? Sempre que precisa de ajuda, você pede. Mas e quando os outros precisam de você? Como você age? Ou você é aquele que sempre está exigindo mais dos outros e menos de você? Fazer isso pode deixar você com a fama de ser alguém usurpador. Vivemos num mundo onde, uma hora ou outra, vamos precisar um dos outros. Então seja mais disposto. Se interesse também pelos interesses dos outros. Esteja pronto para ajudar e apoiar quando for necessário. Fazer isso aproximará as pessoas de você. Agora, como você reage quando um amigo vem te contar sobre um assunto ou um desejo que ele tem? Você acha que seu amigo é sonhador demais ou menospreza nos seus íntimos desejos dele? Se você é assim, saiba que sua reputação será de alguém desmotivador. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim. Mesmo que você não concorde com aquela ideia ou pensamento, ou se sua opinião não foi solicitada, não desmotive seu amigo. Apenas ouça e o apoie no que for necessário. Imagine a seguinte situação. Alguém que confia em você te conta algo pessoal, de muita importância e diz. Não conte para ninguém. Só você sabe disso. Daí, passa alguns dias, você no seu íntimo acha que não fará mal algum se revelar aquele segredo para um outro amigo. E então você faz. E ainda diz para ele. Não conte para ninguém. Só contei para você. Mas é segredo. Se você é assim, saiba que você está sendo fofoqueiro. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas que falam demais. Contar para outros assuntos que foram confidenciados a você, sem que isso seja necessário, é feio e desamoroso. Seus amigos vão confiar cada vez menos em você, e logo você se sentirá mesmo excluído. Portanto, saiba guardar segredos. Seja alguém confiável. Se você for assim, pode ter certeza de que muitos vão querer a sua amizade. E quem é você na rodinha dos amigos? Aquele que só quer falar de si mesmo, das suas realizações, e ainda assim menosprezos feitos dos outros e não aceita uma opinião diferente da sua? Agir assim é ser alguém egocêntrico. Pessoas assim têm uma grande dificuldade em demonstrar empatia e em reconhecer as necessidades dos outros. Isso é ruim, pois faz com que os outros se sintam invisíveis perto de você. Então, seja cordial, desacelere suas palavras e olhe para os interesses das pessoas ao seu redor. O que você diz para um amigo que te conta sobre uma conquista ou sobre algo que ele ganhou? Talvez você diga, nossa, parabéns, mas lá no íntimo você pensa, caramba, poderia ter sido eu, eu sou melhor que ele, eu merecia mais. Ou eu queria ter isso, ele bem que podia perder. Ou então, passa alguns dias, você aparece com o mesmo presente, roupa, ou até mesmo conta para o seu amigo que começou a trabalhar no mesmo projeto que ele. Acha que as pessoas não vão perceber que suas reações demonstram que você é alguém invejoso? Você pode não perceber, mas pode estar evidenciando claramente algumas características das pessoas invejosas. Por isso, cuidado! Se você tem a tendência de sentir com frequência a inveja dos outros, olhe para o que você já tem de bom na sua vida e seja grato. A gratidão combate a inveja, pois você estará satisfeito com o que você tem e não invejará o que pertence a outras pessoas. Agora vamos falar um pouco sobre o sarcasmo. Para muitos, ser sarcástico é sinônimo de ser divertido. Você pensa assim? Claro, um pouco de humor faz bem, mas a verdade é que ser sempre sarcástico não é bom. As pessoas se afastam de você, pois muitas vezes não conseguem saber quando você está debochando ou quando está brincando. E muitas vezes, a situação exige de você uma atitude séria, portanto, use de bom senso. E para finalizarmos, vamos falar sobre uma má qualidade que para muitos é uma luta diária a vencer. Ser orgulhoso. A pessoa orgulhosa tem grandes dificuldades em pedir desculpas quando algo ruim acontece. Ela acha que fazer isso é sinal de fraqueza. Então ela prefere ficar com a razão e deixar as coisas como elas estão. Ser assim faz com que muitos se afastem de você, pois cometer erros e admiti-los é algo comum para nós humanos. Por isso, reconheça os seus erros, aceite as críticas construtivas e elogie os outros. E aí, dinâmicos, gostaram do vídeo? Deixe aqui nos comentários o que você mais gostou. Além disso, para saber mais sobre duas outras más qualidades, vamos deixar o link de dois vídeos aqui no canal. Um falando sobre como identificar uma pessoa falsa e outro sobre como identificar pessoas críticas. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Pessoal, para você que deseja desenvolver o hábito da leitura, aqui no canal temos vários vídeos que vão te motivar e incentivar a isso. E a gente preparou também uma série de livros que indicamos. Mas não para por aí. O canal Dinamicamente é parceiro da Amazon. Não sei se você sabe, mas a Amazon é uma das empresas que mais vende livros em todo o mundo. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, estarão as nossas indicações com o link para compra. Com aquele precinho que só o Dinamicamente consegue para você. Comprando pelo link do Dinamicamente, você recebe o livro no conforto da sua casa e ainda ajuda o canal a se desenvolver e a se manter. Pois ganhamos uma pequena comissão com cada venda. Então não perca tempo. Comece hoje a desenvolver o hábito da leitura. Isso irá mudar a sua vida. E aí Legenda Adriana Zanotto